Esse aqui é o novo Peugeot 208 2025, um dos hatches mais bonitos da categoria e hoje vocês vão conhecer a versão style do modelo, que custa R$ 99.990. Será que tem um custo-benefício interessante? Lembrando que essa variante não vem com motor 1.0 turbo, aqui é um conjunto aspirado, porém é um carro que vem relativamente bem equipado. Vou mostrar para vocês todos os detalhes e olha só, galera, essa versão style traz essa pintura exclusiva nas rodas e temos algumas novidades no visual, como a lanterna, já dá para vocês perceberem aí. E aqui na frente tem mudança também, principalmente nesse para-choque ali no DRL. Então vamos lá, começando aqui pela grade bem grandona, imponente. Essa versão, diferentemente da GT, por exemplo, não traz o mesmo acabamento na cor do carro. Aqui é tudo em preto, logo atualizado com o nome 208 presente. Conjunto óptico trazendo iluminação full LED, um ponto muito positivo. E olha que detalhe curioso, é o mesmo farol da versão mais cara, então não fica sendo uma exclusividade lá da GT. Luz bem eficiente, com máscara negra, a seta bem pequenininha aqui embaixo. E esse DRL aqui foi atualizado, nessa parte inferior do para-choque, a famosa garra do leão. Aqui na lateral, como eu disse, roda exclusiva com pintura em brilhante, o 9555 aro 16. Lembrando que a versão GT é um aro 17. Retrovisor também acompanha essa cor, com repetidor de seta, não tem sensor de ponto cego, maçaneta na cor do carro também. E, diferente do GT, aqui não é em brilhante, é um preto fosco, mas olha que legal. Já temos o teto panorâmico também, meus amigos. Nenhum carro nessa categoria, nessa faixa de preço, vem com esse item. Não tem freio a disco aqui atrás, infelizmente. Detalhe de acabamento para você conferir o capricho da marca. E o logo da versão Stille presente, antena normal, aerofólio bem pronunciado em brilhante, assim como esta moldura, dando um visual mais agressivo para esse modelo. Sensor de estacionamento no para-choque, com câmera de ré, iluminação refletiva. Fica faltando aquele acabamento, conforme a gente encontra ali na GT, certo? O nome Peugeot presente, com essa pintura preta também, e o nome 208. Lanterna em LED, na luz de posição, porém a seta e a ré são halógenas normais. E um brake light, com acabamento transparente presente. Porta-malas, vamos ver. Não é o forte desse carro. São cerca de 265 litros. Um tamanho razoável, né? Podemos dizer, com luzinha desse lado, os bancos não são bipartidos. E aqui embaixo, você repara o step. É um pneu de rodagem temporária, até 80 km por hora. E já tem tapete de série. Mais acima, proteção plástica com auxílio para fazer o fechamento. Afastando um pouco, para vocês verem de perfil, ele tem 4,05 metros de comprimento, 1,96 de largura, 1,45 de altura, 2,53 de entre-eixos, tanque de 47 litros. Lembrando que a suspensão traseira é por eixo de torção. E vamos ver detalhes internos desse carro, que nessa versão não traz forração onde você encosta o braço. Mas vem com esse preto brilhante e essa imitação de fibra de carbono, maçaneta em aço escovado, comando dos vidros elétricos, ajuste elétrico do retrovisor, saída de som, porta-garrafas, porta-objetos, plástico duro, não tem soleira, pedaleiras normais, não tem o modo esporte com esse motor aspirado. O banco é forrado em tecido com essa costura azul, bonita. Lembrando que nessa versão são 4 airbags, diferentemente da versão top de linha, mais cara. Mas é um banco legal, tem uma aba pronunciada até. Uma pegada relativamente esportiva, pelo menos no visual. Proteção plástica com ajuste manual de altura e também inclinação. O volante não é forrado em couro, tem aqui o logo atualizado, configuração do painel e também do volume. Desse lado, mais funções da multimídia, não tem pedal shifts e não tem aqui o piloto automático, conforme a gente encontra na versão GT. Ache de seta sem acendimento automático, limpador dos para-brisas com a função intermitente. O ajuste da coluna é feito de forma manual para altura e também profundidade. Esse é o painel do 208 Stile, não é digital. No centro, uma telinha bem pequena com a velocidade digital, nível do combustível, distância percorrida. No lado esquerdo, velocidade e do outro lado, RPM. Através desse botãozinho aqui, você consegue observar mais dados, como coisas referentes à autonomia, consumo e basicamente é isso, pessoal. O painel é bem simples nessa variante, ao contrário da multimídia. É uma tela de 10 polegadas com CarPlay e Android Auto sem fio, praticamente a mesma da versão mais cara, com atalho para volume, função do rádio, você ouvir MFM, Bluetooth, CarPlay, Android Auto. Temos aqui os ícones referentes a essa conectividade. Mídia USB, Bluetooth, gerenciamento de dispositivo para você adicionar telefones e configurações da parte geral, idioma, wireless. Além disso, temos aqui também exibição, como o brilho dessa tela, telefonia, dados do áudio, balanço, fader, equalizador, volume, conforme você aumenta a velocidade, o relógio, data e hora e mais informações do veículo, como ajuda à condução, auxílio de estacionamento, antipatinagem, limpador traseiro em marcha ré e diagnóstico, alguma mensagem de erro vai aparecer ali. Comando de home, aqui a função do rádio, telefonia e o ar condicionado digital, já nesta versão, ponto muito positivo, intensidade do vento aqui, com a temperatura e as posições desse vento. Interessante, né? Juntamente com a função automática. Mais abaixo, os botões físicos do ar, recirculação, aqui abre o menu, que vocês já viram, função máxima, alerta, travamento e desembaçadores, tomadinha USB-C e USB normal, carregador de celular por indução, também nesta versão, mais um ponto interessante, porta-objetos e o câmbio manual, isso mesmo, de 5 velocidades. Deixa eu mostrar para vocês aqui a imagem da câmera traseira, também é o sistema Viseopark 180, olha isso, pessoal, interessante, hein? Tem essa vista diferenciada, auxílio superior também, mostrando aí o ângulo, mostrando o sensor de estacionamento, melhor dizendo, mais um diferencial desse carro, hein? Porém, a chave é canivete, já já eu mostro. Deixa eu desligar aqui, porque a gente está dentro do showroom. O freio não é eletrônico, tomadinha 12 volts, porta-copos e porta-objetos, não tem apoio de braço nesta versão Stile. O espaço do porta-luvas é bem grande, muito fundo, com uma luzinha que é amarela, retrovisor não é fotocrômico, luz amarela também aqui no console central, certo? E teto panorâmico, isso aqui me surpreendeu bastante, num carro de 100 mil reais com esse item, baita ponto positivo, hein? Ninguém tem. Temos PQP para todo mundo, menos para motorista, para sol com espelho, sem luz, desse lado a mesma coisa, está com esse plástico, mas deu para ver, né? O acabamento, material rígido, em toda essa parte superior, com preto brilhante, essa imitação de fibra de carbono na porta também, conforme vocês já viram, é uma interna interessante, meus amigos, concorda comigo, principalmente por causa desse item. Vamos ver agora espaço traseiro. Aqui atrás o acabamento é praticamente o mesmo lá da frente, pois ele não traz material macio, onde você encosta o braço, toda a porta no material rígido, mas a maçaneta manteve o aço escovado, está com essa proteçãozinha, mas dá para ver. Saída de som, não tem porta-objetos, não tem soleira, bancos em tecido, com apoio de cabeça para todo mundo, cinto de três pontos também para todos, fica faltando apoio de braço, acho que merecia, e vem com Isofix. E o espaço aqui é um pouquinho complicado realmente, hein? O banco está afastado um pouco para trás, eu deixei assim, mais ou menos na posição que eu dirijo, sobra ainda cerca de três, quatro dedos, beleza? Mas fica um pouquinho complicado realmente, pessoal. Temos aqui a ausência do porta-revista, desse lado também não tem, fica faltando saída de ar, também não tem tomadinha USB, o túnel central é mediano, atrapalha um pouco uma terceira pessoa que vem sentar no centro, mas vem com essa luzinha amarela presente, PQP retrátil, ajuste da altura do cinto não dá para fazer, e olha só, meus amigos, teto panorâmico, hein? Quem diria? E agora, a minha situação na parte de altura, vamos ver como que eu fico? Um pouco difícil também, ó, sobra cerca de dois, três dedos, tá? E a minha situação de perfil para você conferir. Espaço traseiro e espaço de porta-malas, sem dúvida, não é o forte do 208. Vamos ver agora a motorização. O Stille vem equipado com o motor 1.0 Firefly, aspirado, três cilindros, flex, esse mesmo que você já conhece da Fiat, que rende 75 cavalos no etanol, 71 na gasolina, 10.7 kg de torque no etanol e 10 na gasolina. Com esse câmbio manual de cinco velocidades, o 0 a 100 fica na casa de 14.5 segundos no etanol, 15.8 na gasolina, velocidade máxima 164 km por hora. No quesito acabamento, não tem aqui uma capinha nessa parte principal, ficou faltando a haste pantográfica, mas tem a manta acústica. De acordo com o Inmetro, vamos ver dados de consumo. Aqui é um baita ponto legal desse carro. Na cidade no etanol 9.6, na gasolina 13.3, na estrada no etanol 11.1, na gasolina 15.8 km por litro. Realmente, é um dos mais econômicos na categoria. Falando em economia e falando em outra coisa também, que é manutenção, pessoal. Quando você compara esse conjunto aspirado com um conjunto turbo alimentado, esse aqui tem bem menos gasto, né? E de acordo com a marca, ele traz também robustez e suavidade de operação. No quesito itens de segurança, o que eu destaco nessa versão, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e também os quatro airbags. Vou ser sincero com vocês. Eu não esperava que a Peugeot colocasse esse farol extremamente trabalhado já nessa versão de R$ 100 mil. Olha que bonita que ficou essa frente, com esse conjunto muito bem elaborado, né? Trazendo iluminação full LED. Aqui em cima, temos aí esse LED do tipo espelhado. Na verdade, parece um projetor com a seta bem pequenininha. E o DRL aqui nas garras do leão. Repetidor de seta no retrovisor. Aproveitando que estamos desse lado, vou mostrar para você que tem aqui somente um ajuste de inclinação para o banco do passageiro. E na traseira também tem mudança. Luz em LED. Na luz de posição. Aqui embaixo, na seta, é halógeno. E na ré também. Assim como na placa, luzinha amarela. Certo, pessoal? E aí, o que vocês acharam desse carro nessa versão? Tem itens bem legais, né? Coisas que a gente não encontra na concorrência. E essa é a chave dessa versão Estile Canivete, diferentemente da GT Top de linha. E por ela ser canivete, quando você se aproxima e se afasta do carro, ele não abre e não fecha, respectivamente. Diferentemente da versão mais cara GT, que vocês já viram aqui no Fast Carville. E nenhuma versão desse carro, aparentemente, traz o módulo de vidros, tá? Vou até tentar fazer aqui. Apertei isso, segurei. E o vidro não desce, pessoal. Beleza? Então fica aí o registro. Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Peugeot 208 Estile 2025, com motor 1.0 aspirado, mas com teto panorâmico, iluminação full LED. O custo-benefício tá interessante? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Melhor do que Polo, Chevrolet Onix, Fiat Argo e outros nessa categoria. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.